Pessoal, vamos fazer o segundo tour aqui em mais 15 minutos mostrando a mercadoria que a gente vai pegar, vai distribuir para todo o meu Brasil, tá bom? Se inscreve aí, Michel Santacruz, toda a mercadoria do Moda 5 que você vai encontrar aqui. Pessoal, Marcos Toritame Região, Marcos, Feiras de Toritame Região, seu fornecedor aqui, Feiras de Pernambuco, Santacruz Feira Digital, José Burgos, Mônica Bento, Brugueirinha do Atacado. Então vamos começar o segundo tour nosso aqui, começando aqui pelo almoço. Então vamos pegar o beco aqui e vamos ver se a gente consegue bater mais ou menos uns 15 minutos. Se a gente bater uns 15 minutos vai ser bom demais, então vamos fazer acontecer. Vamos andar para a gente fazer acontecer. Olha só, deixa eu andar um pouco mais. Vou começar por cá, que eu adoro essa mercadoria diferente aqui. Olha só que legal. Olha só que tudo. Tá vendo que legal? Tá vendo que tudo aqui? Muito bom, simplesmente um espetáculo à parte. Olha esses grupos de lingerie aqui. Olha que lindo. Olha só, eita, se eu tirar ali ele cai. Olha só que legal. Tá vendo que legal? Vamos entrar aqui, vamos ver as meninas. Opa, tudo bem? Opa, olha só pessoal, que legal aqui, que bonito. Olha só que coisa mais linda aqui. Pena que eu já tá arrumando. Me desce o cartão, pai. Vou passar no pessoal aqui. Olha só que lindo aqui, ó. Show de bola. Show de bola mesmo. O meu pai, a partir de quanto esses conjuntos tão bonitos aqui? Pessoal, 10 reais do conjunto de lingerie aqui. Muito bonito. Esse primeiro colchão, a parte aqui. Conjunto, a partir de 7 reais. Vocês vão encontrar com a gente. Pessoal, uma coisa que eu quero mostrar pra vocês é o estragão dessa turma aqui. Vocês vão seguir essa turma, eu sigo essa turma. E a mercadoria postada lá é um espetáculo à parte. Vocês vão amar. Muito bonito. Então não perde tempo não, encoste na gente. Olha só, tem o shortinho que é na renda. E também tem esse topzinho aqui, que é um espetáculo à parte. Olha só que bonito, tá vendo? Olha só o shortinho. Vocês têm que chegar junto com essa turma. A mercadoria aqui é bonita demais. Diferenciada de tudo. Várias cores diferenciadas. Muito legal. Vocês não tem o que perder não. Aqui é tudo de bom. Show de bola. Olha só que legal. A variedade é enorme. Muitas coisas bonitas. Tem a parte infantil aqui também, como vocês estão vendo. Então é muitas coisas. Olha só, calcinhas aqui diferenciadas. O fio. Muito bom. A menina procura bastante aqui. Olha só que legal. Pessoal, temos muitos. Não tem como eu passar pra vocês, porque realmente a gente vai ficar... E meia hora, só não é marcha de mercadoria diferente. Olha só que legal aqui. Tá vendo que show? Vou passar o estragão da turma aqui pra vocês. E vocês vão ligar. Vocês viram o preço, né? Ele falou logo no comecinho. ZB, lingerie, pessoal. Peças, atacado e varejo. Telefone 81, Pernambuco, na frente, 9606-3886. Olha só o estragão da turma. Segue a turma no estragão. Pessoal, calçadão, miguel, raios, setor verde, rua I, Ala 1, loja 7. Tá bom? Então chega junto com a turma aqui. Muito bem. Show de bola. Deixa eu passar pro lugar. Pronto, meu pai. Tá entregue. A turma vai ligar pro senhor. Eu tô com a rua. É a rua H. A rua H. Que rua é essa? Ó, meu pai, que rua é essa? Rua I. Rua I. Ah, nesse outro lado. A rua que a gente vai é essa aqui. Na rua H é essa. Vamos andar e vamos ver mais. Tudo bem, querida? Diga oi. Muito bem. Pessoal, olha só o que a gente deixou. Deixou não. Pegamos aqui. Prozinha de senhora, 10 reais apenas. Olha só que maravilha. Simplesmente com sua parte. Muito legal. Olha só que legal. Olha só que legal demais aqui. Show de bola. Se a mãe tivesse deixado um cartão, eu achei que o Vigado... Ah, deixou sim. Se deixava, não. Ela deixou. Ela nos ouviu. Amém, hein, mãe? Pessoal, olha só o nosso contato bem aqui. Marquito, confecções. Telefone 81, Pernambuco, 9 na frente, 94, 65, 51, 68. Setor Verde, Rua H, o bloco 115 aqui, tá bom? Calçadinho de arraio, papai, os próximos machinete, banheiro feminino. Então é isso. Pessoal, vocês vão comprar as brusinhas de 10 reais aqui, ó. Então chega junto. Vamos dar seguimento aqui, vamos ver até onde pode fazer acontecer. Tem uns brusinhas do V aqui, a infantil e também temos adulto. Muito legal aqui, olha só que legal. Tá de quanto pra essas brusinhas do V? A infantil de 8, adulto de 12. Muito bom. Pessoal, olha só que legal. Bem bonito. Show de bola. Telefone é esse, rapaz. Oi. Pessoal, telefone nosso, 81, Pernambuco, 9 da frente, 94, 59, 39, 24. Carla Renata Araújo da Silva, pessoal. Então é isso. Olha só que legal. Vocês vão ligar pra gente aqui, hein? Só ligar. Então é isso. Vamos andar um pouco mais. Pessoal, o nosso tour aqui já acabou. Tem o Aferim do Paraguai aqui, né? Que nós vamos terminar pro carro.